Oi gostosas, tudo bem? Eu sou a Bianca Andrade do blog Boca Rosa e estou aqui porque é glamour que é hackear o meu celular, ai meu Deus Papel de parede do meu telefone, agora eu troquei É uma foto que eu tirei lá no Maranhão, nos lençóis maranhenses que eu adoro natureza, paisagem, aí eu coloquei Mas até semana passada era aquele que vem no telefone mesmo, sabe? Porque eu não ligo muito com essas coisas A foto mais sexy que eu tirei foi esse ano Eu tirei com a barriguinha de fora Foi a primeira vez que eu coloquei a barriguinha pra jogo, assim, tô de perto Melhor selfie que eu já fiz, deixa eu ver Eu sou viciadinha em selfie Acho que essa aqui foi uma boa que eu tirei, das últimas foi uma bem boa Eu gosto de pegar o celular assim, ó, olha como é que meu dedo fica Eu encaixo entre esse dedo, o último dedo e o primeiro, né, desses quatro aqui Aí eu encaixo assim E esse dedinho fica livre pra bater a foto E eu tiro assim, na diagonal, que ele fica assim papada Fica, ó, uma germa Ai, tu tocou no meu telefone, não me atrapalha Tem vez que eu cuido muito do feed e tem vez que eu prefiro viver e não me importar muito com isso Então, mas quando eu faço feed eu gosto de ir trocando as cores Eu não montei uma coisa só porque eu acho que fica muito monótono E aí eu vou lá e vou variando, já deixei o feed todo branquinho Aí na semana seguinte eu fui deixando mais coloridinho e assim vai Se eu for na conversa e clicar nos mais recentes O que eu mais uso é o do... De coraçãozinho E o bonequinho chorando de rir Do Snap É... Ah, da Frosinha Eu brinco que é de Frosinha Aquele que tem um arco de flores O meme que eu mais gosto Ah, eu não sou muito boa com meme Eu gosto daquela frasezinha Que bota ela, alguma coisa, no final ela de novo, por exemplo Ela é Kardashian, ela é muito Kardashian, ela Só atender minhas amigas que ela morra